Aqui é um trio bem vivido e que gosta de se cuidar. As donas argentina, Antônia e Neire preferiram o último dia de vacina reservado para o grupo dos idosos para se protegerem. Não demorou nem 10 minutinhos. A fila pequenina nem de longe lembra a dos primeiros dias da campanha. Também chamou a atenção do seu arão. O que é a fila? Estava menor, eu falei, eu vou aproveitar. A Secretaria Municipal de Saúde diz que em 5 dias já vacinou a metade das 400 mil pessoas previstas em Goiânia. Na segunda-feira começa uma nova etapa da campanha. É a vez das mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias das crianças de 6 meses a 5 anos. Já os idosos, portadores de doenças crônicas e também os trabalhadores da saúde que não conseguiram se vacinar na primeira fase da campanha podem continuar procurando os postos de vacinação normalmente que serão imunizados. E a partir do dia 12 de maio até o dia 1º de junho, que é quando encerra a campanha, todas as pessoas dos grupos que não conseguiram se vacinar também terão essa semana final da campanha para poder receber a vacina. A vacina começa a fazer efeito a partir do décimo dia depois da aplicação. E quem vai viajar para o exterior é recomendado tomar a tetravalente que não é fornecida nos postos de saúde. Em relação a essa outra cepa do vírus influenza B, aqui nós não temos identificado grande circulação dele, mas em outros países, principalmente no hemisfério norte, existe sim. Então, existe uma orientação para quem vai viajar sim tomar a vacina tetra. As filas menores nos postos podem ser um reflexo do medo de quem se assustou com as mortes de duas mulheres logo depois de tomar a vacina. É por isso que a dona Maria Aparecida pediu para mostrar o exemplo dela. Tem várias complicações de saúde e não sentiu nada depois da vacina na última segunda. Eu tenho cardiopatia grave, já coloquei marca passo, já fiz cinco cirurgias do coração e não senti nada. Todo ano eu vacino, inclusive não gripo, já tem muitos anos. O que vale mesmo é a prevenção. Aumentou o número de mortes em Goiânia de cinco para nove. Em todo o estado, somando as últimas quatro aqui da capital, já são pelo menos 17 pessoas. É por isso que com 93 anos e querendo chegar fácil, fácil no 100, dona Argentina considera o dia de vacina uma diversão. Eu acho bom demais, não dói nem nada.